Você já ouviu de bolsonaristas esta seguinte frase, sou conservador nos costumes e liberal na economia. E nós podemos dizer que aos petistas eles poderão dizer também, sou progressista nos costumes e liberal também na economia. Efetivamente, não estou defendendo o absolutismo monárquico lá do século XV a XVIII da Europa, a intervenção total do Estado, absolutamente. Mas acho que este neoliberalismo, que é a versão criada do liberalismo, advindo do iluminismo, que por sua vez destruiu o absolutismo monárquico, este neoliberalismo é que tem destruído o nosso planeta. Não só o nosso país, mas o nosso planeta. E efetivamente, nós que nos intitulamos como progressistas, como pessoas de esquerda, as práticas neoliberais já se mostraram fracassadas. E quanto mais elas são implementadas, mais elas exigem sacrifícios. E é sempre o sacrifício dos mais pobres, porque nunca dos que comandam o sistema. Não há sacrifício para os rentistas, que agora estão de mãos dadas com o Lula. Não há sacrifício para os militares, alguns golpistas, que andaram com Bolsonaro, e que tem ainda, dentro das Forças Armadas, nas altas patentes, verdadeiros privilégios, já que se fala tanto contra privilégios de servidores públicos, principalmente do Executivo. e aí cabe aí dizer quem são esses professores, policiais, agentes administrativos, etc. Pois é. Aí a gente tem essa distorção. Porque o bolsonolismo, ele ataca algumas coisas e se cala para outras. O discurso do bolsonolismo, ele é e sempre será extremamente contraditório. Ele nunca vai ser um discurso que podemos dizer assim que haja coerência. Não há coerência no discurso do bolsonolismo. Porque o bolsonolismo é a inconsistência das ideias por si só. E eu estou falando do bolsonarismo e do loísmo ao mesmo tempo. Essas duas pragas que se retroalimentam e sugam o que podem dar do tecido político do nosso país. Então, meus caros, a gente precisa dizer umas coisas aqui nesse canal. Para esses que me acompanham, que são poucos, eu sei, eu não falo para multidões. Mas nós temos que dizer. Nós temos que ter consciência de que nós não estamos andando com a maré. que hoje os mesmos que reclamavam das políticas de cortes absurdas de Bolsonaro lá atrás são os mesmos que estão se calando para a política nefasta econômica de Haddad. Por que será? Porque, como diria Brizola, lá vêm os velhos interesses. Os interesses de uma classe sindical que há muito tempo está virada de costas para o trabalhador. Os interesses de uma classe política que veio da classe sindical e que hoje vive nos gabinetes e também não está nem aí para as pessoas. Os interesses de uma imprensa que, cada vez mais patrocinada pelo próprio rentismo, precisa fortalecer o vínculo dele com qualquer que seja o governo do momento. Esta é que é a realidade dos fatos. E aqui está. Obrigado.